Pobre, pobre, pobre de marre desse Pobre, pobre, pobre de marra Sexto 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 If Sexto Sexto . 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 Inimigo no ar. Inimigo. Inimigo apatia. Tá agora. Fica arrepentido. Vou te encontrar. Spike no chão. É o mínimo. Acaba com ele. Então só não é mesmo. Abalhei seu psicológico. Vou te encontrar. Olha isso. Que roubado. Pega aqui. Pega no fundo. Pega no meio. Se você aperta F5. Ctrl R não muda nada. Tem cura vocês não né. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Mágica. Resta um inimigo. Mas pode sim. Aqui. Ali. E aí Eu sabia que ele ia estar Mas eu quis tentar atacar o olhinho Aí contra uns pro play, massa Cara, eu sou um merda, meu irmão E aí E aí E aí E aí Nossa, acredito que eu errei esse tiro na Viper Andei na hora Eu tinha certeza Que pica-pau era blue Nossa, o cara tá lá no meio Eu sou você tá O que é isso? Para não fazer uma batida Acaba com eles Só tem um aqui na esquerda Já up lá Só a Sage não matou ninguém, o time todo matou pra caralho